Quem sabe nem era pra ser nós Aquela lua, aquele céu azul Quem sabe nem era pra ser nós E sei lá, quem saberia o que seria de nós dois Sem nós dois A nave, o gás e mais nossas vidas A nossa escola deste lar O trago amargo dessa bebida E depois, quem saberia o que seria de nós dois Sem nós dois Neves fria, eu sem ninguém Ah, you never say goodbye again Se já não tens lá Eu posso te dar o céu Te dou o luar When you come back home I'll never be alone anymore Quem sabe nem era pra ser nós Aquela lua, aquele céu azul Quem sabe nem era pra ser nós E sei lá, quem saberia o que seria de nós dois Sem nós dois A nave, o gás e mais nossas vidas A nossa escola deste lar O trago amargo dessa bebida E depois, quem saberia o que seria de nós dois Sem nós dois Sem nós dois Oh, 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 oh Neves fria E eu sem ninguém Ah, you never say goodbye again Se já não tens lá Eu posso te dar o céu, te dou o ar When you come back home, I'll never be alone anymore When you come back home, I'll never be alone anymore Oh, I'll never be alone when you come back home anymore Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu Se já não tens lar, eu posso te dar o céu